Bem-vindos às Bibliotecas do Minho. O Serviço de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho é a unidade responsável pela gestão da rede de bibliotecas existentes nos campi de Gualtar e Azurém. Este serviço gera os recursos bibliográficos que servem de apoio às atividades educativas e de investigação da Universidade. Disponibiliza milhares de publicações, tanto em formato de papel como em formato digital, variados espaços de leitura e estudo e presta diversos serviços relacionados com a sua área de atuação. A Biblioteca Geral é a maior biblioteca da Universidade do Minho, disponibilizando uma vasta coleção bibliográfica multidisciplinar. Está localizada no Campos de Gualtar, em Braga, no edifício número 4. Durante o período letivo, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 24h, e aos sábados, das 8h30 às 14h30. No total, esta biblioteca disponibiliza 622 lugares de estudo, distribuídos em áreas diferenciadas. Integra gabinetes de estudo em grupo, disponíveis por reserva prévia, cabines de estudo individual, disponíveis em livre acesso e também por reserva prévia. Disponibiliza amplas salas de leitura e uma zona de estar, o Espaço Vilãos, onde pontualmente ocorrem eventos culturais. Esta biblioteca disponibiliza também 3 salas de estudo, abertas permanentemente 24h todos os dias da semana, as salas Begum 24x7. A Biblioteca da Universidade do Minho, no Campos de Azurém, em Guimarães, está localizada no edifício número 13 do Campos. Esta é uma biblioteca mais direcionada para as áreas de Ciências, Engenharias, Arquitetura e Geografia. No período letivo, funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 24h, e disponibiliza no piso 1 as salas de estudo abertas em permanência 24h todos os dias da semana, as salas 24x7. No total, esta biblioteca disponibiliza 400 lugares, integrando zonas de estudo em silêncio, zonas de estudo de ruído moderado e zonas para trabalho em grupo. Oferece ainda gabinetes de estudo em grupo, disponíveis por reserva prévia, e uma área lounge onde decorrem eventos culturais. A Biblioteca de Ciências de Educação está localizada no Instituto de Educação, no edifício número 13, no Campos do Galtar, em Braga. Funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 20h. A Biblioteca de Direito está localizada na Escola de Direito, no edifício número 17, no Campos do Galtar, em Braga. Esta biblioteca funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 20h. Disponibiliza 73 lugares de estudo e integra a Biblioteca Dr. Francisco Salgado Zenha. A Biblioteca Professor Joaquim Pinto Machado está localizada na Escola de Medicina, no edifício número 19, no Campos do Galtar, em Braga. Esta biblioteca disponibiliza 99 lugares de estudo e funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30. Integra ainda uma sala de estudo no piso superior, que funciona em horário mais alargado. A Biblioteca Nuno Portas está localizada na Escola de Arquitetura, Arte e Design, no edifício número 9, no Campos de Azurã, em Guimarães. Funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 13h e disponibiliza 32 lugares de estudo.